De braços abertos quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo, tudo De braços abertos quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo que sonhei um dia Eu te amo Mais um De braços abertos quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo que sonhei um dia Eu te amo Filho, eu estava esperando você